Manter o calendário vacinal atualizado é muito importante para qualquer cidadão. É através dele que a gente consegue visualizar quais doenças infecciosas a pessoa está imunizada. Porque as vacinas, elas são substâncias que fazem com que o nosso corpo tenha uma memória imunológica. Ou seja, a gente consiga combater as doenças através de um conhecimento prévio. Por isso que as vacinas são muito importantes. São seguras com alguns cuidados. A gente tem que saber que existem pessoas e condições que impedem a utilização das vacinas. Sempre que for ao posto de saúde tomar uma vacina, você tem que informar ao profissional se existe um quadro infeccioso no momento. Se você tem alguma doença de base, como HIV ou algo que causa imunossupressão. Ou se você tem alergia a determinadas substâncias, como por exemplo, proteína do ovo. Que está bastante inclusa na composição das vacinas. Mas não se preocupe. A vacinação, ela é um procedimento seguro. Quando for na farmácia PagMenos, no Clínico e Farma, lembre-se sempre de levar o seu cartão de vacinação. Através dele, o farmacêutico vai ter como lhe informar sobre quais doenças você já está imunizado. Ou se necessita tomar uma dose de reforço em um curto período de tempo. Não esqueça, vacinação é muito importante e o farmacêutico pode lhe ajudar nesse tipo de procedimento. Não esqueça, vacinação é muito importante e o farmacêutico pode lhe ajudar nesse tipo de procedimento.